Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma resenha. Hoje eu vou falar para vocês sobre o produto Hidrapool, Cachos Poderosos da Garnier Frutins. Esse produto foi lançado como um creme de limpeza ativador de cachos. E aí eu fiquei super curiosa porque é um produto liberado para o low pool de uma marca super famosa, né, que é a Garnier. E aí eu comprei, eu não lembro ao certo quanto eu paguei, mas eu vou pesquisar em alguns sites e vou deixar escrito aqui na tela. E ele diz aqui que é para cachos abertos 2B a 3B. Tem uma outra versão, se eu não me engano, só mais uma. Diz que tem extrato de bambu e que é tudo em um. Limpa sem ressecar, hidrata sem pesar e ativa para melhor definição. Colo, enxágue, antissal, sem sulfato, parabeno e petrolato. E aqui atrás ele diz que o Hidrapool é um creme de limpeza revolucionário que limpa de forma eficaz sem agredir, ao mesmo tempo que desembaraça hidrata e ativa a definição dos cachos durante a lavagem. Então ele é um produto para ser utilizado como lavagem. Antes de eu comprar ele, eu imaginei que ele seria um multifuncional, como por exemplo, Comigo Ninguém Pode, o Iamasterol, enfim, um produto que você pode usar de diferentes maneiras, inclusive como um creme de pentear. Mas lendo aqui a proposta dele, não é dessa maneira que ele atua. Mas antes de falar sobre os resultados em si, vamos conversar um pouquinho sobre a composição dele. Ele basicamente é composto por extratos. Além do extrato de bambu, ele tem extrato de camélia e diversos outros extratos. A grande maioria dos nomezinhos que tem aqui tem extrato no final. E aí, quando eu fui ler a composição, eu não achei aqui o anfótero da maneira que eu estou acostumada, que é cocoamida propibitaine. O que está escrito aqui é coco-bitaine, só isso. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, só que a Garnier colocou um nome diferente. Eu acredito que seja isso. Quando você desce um pouquinho mais aqui na linha da composição, eu me deparei com o Amodimeticone, o que significa que ele tem um silicone insolúvel aqui dentro e, teoricamente, ele é um creme de limpeza. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar, mas Gabi, se ele tem anfótero, ele é capaz de remover o silicone insolúvel que está dentro dele? Não faço a menor ideia, gente. Não sei responder isso pra vocês. Mas vamos tratar disso um pouquinho mais na frente. A textura dele é uma textura bastante consistente, olha só. Ele é cremosinho, tá vendo? Durinho. Olha só a textura dele. E o cheirinho dele é uma delícia, tá? Eu fiquei super surpresa, porque o cheirinho dele me agradou bastante. O conselho de uso dele é aplicar sobre os cabelos molhados, massageando suavemente e enxaguar abundantemente, depois repetir a operação. Então, a primeira vez que eu testei esse produto, eu fiz um coloche tradicional com ele. Se você não sabe como fazer coloche, clica no link que vai estar aqui embaixo, que eu ensinei pra vocês como eu faço o coloche perfeito. E eu fiz um coloche dessa maneira que eu mostro no vídeo, focando basicamente no couro cabeludo e também passando, né, pelo comprimento do cabelo, tranquilo. Depois, eu fui, peguei mais um pouco dele e apliquei, já que eu não ia utilizar nenhum finalizador depois. Saí do banho, sequei o cabelo e deixei ele secar normalmente. Eu não gostei do resultado, eu não fotografei pra vocês, mas o cabelo ficou basicamente como se eu não tivesse utilizado um finalizador. Inclusive, eu também já tenho um vídeo aqui no canal em que eu mostro qual é o meu cabelo sem finalizador. Ele ficou leve, mas ele ficou com várias partes bem definidas e agora com o cabelo descolorido, então, isso ficou mais evidente, eu fiquei cheia de frizz, então foi um resultado que eu definitivamente não gostei. E aí, eu fui usar ele da segunda maneira, que foi, eu fiz um coloche com ele normalmente, retirei todo o coloche, não apliquei máscara, nem condicionador, e aí eu utilizei ele também como um creme de pentear. Isso eu fiz hoje e o resultado é esse. E o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, como coloche. Eu tô ficando um pouco repetitiva, mas, novamente, essa não é a minha textura favorita pra produtos de higienização do couro cabeludo. Eu não acho que seja tão fácil fazer, sabe, esse momento da limpeza mesmo, de massagear o couro cabeludo com um produto tão cremoso. Parece que ele não consegue deslizar, nem entrar muito bem em contato com o couro cabeludo. Essa questão de possuir silicone insolúvel me intriga muito, e eu definitivamente não fico confortável de estar aplicando diretamente no meu couro cabeludo um produto que tenha em sua composição silicone insolúvel. Então, eu não curto utilizar ele pra fazer coloche. Pontos positivos, ele deixou meu cabelo super macio, ele é bom de desembaraçar, ele é emoliente, então o cabelo fica bem gostoso, sabe, parece mesmo um condicionador. Eu diria que ele é um condicionador interessante, porém, ele tem alfótero. E, como creme de pentear, eu não curti o resultado, gente. Eu nem sei como tá aparecendo pra vocês na câmera, se o cabelo tá aparentemente bonito, mas não é o resultado que eu curto. Ele tá com bastante frizz, olha só, o cabelo tá com bastante frizz. Ele tá áspero ao toque. Eu tive que prender aqui essa parte da frente, porque ficou muito esquisito o meu cabelo. E aí eu chego à conclusão de que os produtos da Garnier definitivamente não se deram bem com o meu cabelo. Eu tive o mesmo resultado com o creme sem enxágue da linha Cachos Poderosos. Também deixou meu cabelo super com frizz, super áspero ao toque. E foi o que aconteceu com esse produto. Eu não curti fazer coloste com ele. Ele tem silicone insolúvel, que eu acho muito esquisito e me dá insegurança. Eu também não posso utilizar ele como condicionador tradicional, porque ele tem um fótero na composição e como creme de pentear, muito menos. Então, na minha opinião, ele não é um produto que vale a pena. Eu não recomendaria a compra e, com certeza, não voltaria a comprar. Vou passar pra frente, porque aqui em casa ele realmente não vai ter uso. Então é isso, pessoal. Eu fico meio triste de vir aqui fazer resenhas negativas pra vocês. Eu já falei de outro produto recentemente que eu também não curti. Mas é isso. Eu tô aqui também pra dar a minha opinião sincera pra vocês, como sempre. Eu espero que vocês tenham curtido. Clique aqui no like se você gostou. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!